Seja bem-vindo ao seu espaço na Band News FM para discutir inovação. Esse é o Inovativos, programa que você acompanha sempre aos fins de semana, no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com barra rádio Band News FM. Eu sou Alexandre Bentivoli e apresento esse programa ao lado do Vitor Moiani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Ale. Muito melhor agora com você, com o nosso convidado e com todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo no canal da Band News FM no YouTube. Ale, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que ele é transversal, serve para um negócio offline, serve para um negócio online, que é o marketing digital e como que essas empresas todas estão passando por esse processo de transformação digital, que não é só, como a gente sabe, usar as novas tecnologias, mas também mudar processos, cultura, gestão de toda a organização. Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, acompanha até o final que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. O nosso convidado hoje é o Guilherme Stefanini, ele é CEO da House. Queria te dar as boas-vindas aqui ao programa, Guilherme. E queria que você começasse contando para a gente um pouco da sua trajetória e da trajetória da House. Obrigado, Ale, valeu, Vitor, pelo convite, bem contente aqui de contar um pouco da história e espero que seja de bastante valor aí para quem está ouvindo. Mas é, bom, minha história, eu vou brincar, começa um pouco antes de mim. Meus pais fundaram o Grupo Stefanini, acho que pouca gente sabe, foi na sala de casa, começou com uma empresa de treinamento e depois foi mudando, aí virou uma empresa de tecnologia, era treinamento e tecnologia, foi para uma empresa de serviços de tecnologia. Então, eu sempre convivi com esse lado do negócio familiar, né? A família já teve vários empreendedores, então, tinha tio que tinha hotel, meu avô teve uma fábrica de tanquinho, aí não deu certo. Aí tem, cada um tem uma, minha avó tinha a fábrica de varal, aí sempre teve famílias empreendedoras dos dois lados, isso sempre foi mais presente, né? Então, eu falo que eu sempre quis empreender, eu só não sabia o quê porque eu sou muito generalista, mas aí eu sempre quis empreender. Então, eu sempre tive essa vontade, lia sobre isso, assim, das histórias dos grandes empreendedores, brasileiros, etc. E aí, quando eu tinha, estou fazendo fast-forward aqui na história, mas quando eu tinha uns 17, 16 anos, eu fui visitar um banco de investimento, eu vi o trading floor, aquela energia, eu falei, ah, cara, é isso que eu quero fazer, você é trader. Aí eu entrei na faculdade, comecei a mudar um pouco e falei, ah, vou para a investment banking, não vou ser trader. Aí, eu entrei na investment banking e falei, cara, nada a ver comigo isso daqui, não é minha cara, não acho que é isso que eu tenho em caminho. Tinha um amigo meu que falou, ah, pô, tenta consultoria, tem um outro amigo meu trabalhando com isso, pode ser legal. Aí eu fui para a Busallen, né? Era a Busencom, para a gente ir para a Busallen. Fiquei lá um tempo, o negócio foi vendido, aí, pô, né, aqueles processos de venda e aquisição, foi interessante passar por ele do outro lado. E aí, na época, eu estava conversando com o banco e para voltar para a Estefania, né? Acabou por ter outros eventos, eu fui para, voltei para o grupo. Aí eu fui trabalhar como gerente de serviços de tecnologia, então, eu me cuidava de algumas operações. Aí, eu fiquei um ano, eu ia rodar entre várias áreas e, na época, eu estava montando a nossa área mais de digital e tal. E aí, eu fui criar alguém com consultoria e eu fui montar a área de digital, ajudar a montar. Então, eu ficava mais por estratégias de design, algumas coisas desse tipo. Aí, montamos a área de digital, começou a ser uma área mega específica, não era, né, eu sempre fui generalista, não era meu fit. Nesse meio tempo, em algumas reuniões, eu via que começava a ter um negócio que tinha potencial, porque, bom, tinha potencial e eu fui assumir essa área. Faz uma pausa, eu vou voltar um pouco para trás e contar a história um pouco do grupo, né? A gente ficou muito baseado em serviços de tecnologia, vai da fundação, ou vai quando a gente começou serviços, que era por volta de 91, 90 e poucos, até mais ou menos 2010, 2009, 12, por ali, onde a gente começou a fazer pequenas aquisições de empresas onde o produto final não era tecnologia, ele usava tecnologia para chegar no produto final. Corta agora, voltando à história, então, isso daqui está mais ou menos por 16, 17, a gente já tinha 15 empresas e ninguém dava, assim, era o negócio, o principal motor continuava crescendo bem e as outras empresas eram menor, não sabia muito o que ia acontecer, então, a gente está falando de digital antes de existir o termo, tudo isso. E eu falei, ah, cara, eu brinco patinho feio, dá o patinho feio aqui, porque se continuar feio não mudou nada, e se virar cisne, ótimo, fiz um bom trabalho, né, me dá respaldo para as próximas etapas. Então, eu fiquei com isso por algum tempo, a gente, quando saiu, tinha, quando eu mudei de área, a gente fatiou isso, foram, chamavam de Stefanini Ventures, eu não tenho um pedaço que ainda são as Ventures, mas eram mais de 30 empresas, a gente cresceu 20 vezes em 6 anos, então, acho que tem, obviamente, eu vou falar que a Melméria tem um time muito bom embaixo. E aí, a gente dividiu em 6 pedaços, então, a gente dividiu um pedaço dedicado para a tecnologia, que é o carro-chefe, então, tem a maior parte, a gente dividiu Cyber Segurança, Analytics e A, Indústria 4.0, Banking Payments e Marketing Digital, e aí, cada uma, por exemplo, Banking Payments, uma das principais empresas é a Topaz, aí a gente tem a House aqui, então, a gente começa a ter um nome, junto, às vezes, ou com o Stefanini, ou o próximo, sendo, né, para isso, mas são indústrias diferentes, então, acaba a gente usando o nome, muitas vezes, herdado de algumas das aquisições que a gente fez. Então, você acaba tendo esse braço do grupo que expandiu. E hoje, basicamente, o que a gente tem feito é levado práticas de tecnologia ou tecnologia para essas outras áreas de negócio, onde pode fazer muito mais diferença e impacto no negócio, né? A gente sempre falou que, quando você estava no mercado de tecnologia, só te ligavam porque caiu o sistema, a rede não sei o quê, deu pau, aí é só quando dava pepino, então, você tinha que correr atrás disso. Então, o brincou de telefone toca por motivos muito melhores do que na época, quando eu estava gerenciando o serviço. E aí, acho que hoje, com o digital e a entrada de tecnologia, e por aí vai, não vou nem entrar nesse papo, porque acho que está mais claro para todo mundo do que qualquer outra coisa, a gente começou a aplicar tecnologia dentro da área de construção de valor de negócio. Então, é onde você consegue impactar o negócio de uma maneira muito mais positiva. Vai ser, começa a jogar um pouco mais no meio de campo, ataque, do que você só jogar na defesa, né? Então, acho que teve essa transformação. E aí, na época, tinha um pouco do que eu já conhecia, eu estava meio apadrinhando algumas das empresas mais específicas de marketing, eu falei, ah, nada mais natural do que eu continuar com isso daqui. Então, a gente, na época, hoje ainda são seis, sete empresas, eu cuido globalmente dessas ofertas. Então, no grupo é meio, você tem o cara que ele tem um centro de excelência, ele cuida do centro de excelência, que seria o meu caso, e você tem as áreas que eu brinco que distribuição, que são quatro grandes regiões. Então, é Brasil, América Latina sem Brasil, EMEA e Canadá, Estados Unidos e Pacífico, né? Ásia Pacífico. Então, são essas quatro regiões e eles são quase meus clientes internos. E aí, depois, obviamente, eu posso ir para o mercado direto também. Então, é meio, esse é o caos semi-organizado que a gente tem. E aí, quando entrou, a gente começou a olhar um pouco do que a gente faria com marketing, o que faria com marketing digital, onde impactaria. Então, a gente vem nessa construção agora, faz uns três anos aí, de como a gente tem tocado. E na prática, Guilherme, como é que funciona essa migração de uma empresa de consultoria para uma empresa que também tem outras verticais ali, que auxiliam na efetivação daquele problema identificado, aquela proposta de solução? Porque quando a gente olha esse universo de consultoria, eu já trabalhei também nesse universo, você vê aquele, aquela proposta de solução, mas não necessariamente você orientando para A ou para B, ainda mais quando você próprio já tem as soluções dentro de casa, né? Como é que vocês conseguem conciliar essas duas balanças? Ou seja, quem está procurando vocês, já procura querendo saber da solução de caba-raba, inclusive da implementação? Ou existe uma separação daquilo que é a consultoria, daquilo que é efetivar uma proposta, por exemplo, de você transformar um parque industrial com um banco de dados, com monitoramento, e vocês auxiliarem nessa trajetória? Tem de tudo, tá? Eu acho que tem de tudo. Hoje, por que a gente fez um pouco desse movimento, né? Eu acho que quando a gente olha o grupo, a gente era muito bom em escalar, em gestão, em tecnologia. Só, cara, tinha coisa que a gente não sabe, tem que ser humilde que a gente não sabe. Então, a gente traz normalmente os sócios, as empresas que a gente compra, a gente traz, o sócio continua. Então, dessas 30 empresas, eu acho que, cara, deve ter 25 com sócio ainda, entendeu? Tocando no negócio. Então, a gente vem muito para ajudar o sócio, a gente acredita, tem uma cultura muito empreendedora, então dá essa liberdade, esse espaço para eles. Então, por que a gente traz as empresas? Porque a gente precisa ter um know-how do negócio. Normalmente, a gente não tinha. Então, é legal, porque você já vem com essa bagagem do cara que entende, entende da prática, e, obviamente, você vai construir visões novas juntos, né? Então, é muito mais uma junção de coisas do que um, eu sei, ou tá aqui, você impõe essa parte dessa visão. E aí, quando a gente traz, e aí, acho que do cliente, a gente se adapta muito ao cliente como cultura. Então, depende muito do que o cliente quer. Tem gente que chega a falar, cara, tô com esse problema aqui, pra onde eu vou. Tem outra parte, eu já sei meu problema, eu preciso aplicar. Então, aí depende muito de onde tem. O que a gente oferece para o cliente é ponta a ponta. Por quê? Acho que hoje, cada vez mais, não faz sentido você pensar em resolver algo e só dar um PowerPoint ou só indicar um caminho. Porque muda, o negócio é diferente. Pô, eu tenho uma ideia de solução, a nossa mente é isso. Então, a gente acaba tendo, a gente tem um gosto, obviamente, acho que empreendedor de botar a mão na massa, testar, olhar, fazer. Então, a gente acaba trabalhando. E acho que, muitas vezes, um com o outro acelera. Você não pode dar uma consultoria sem ter tido uma experiência na prática hoje e também sem pensar de uma maneira mais abrangente no problema, você não vai ter a melhor solução. Então, acho que combina. Mas aí, é maneira agnóstica. Tanto que, por exemplo, às vezes a gente tem solução de software próprio que concorre com software terceiro e a gente trabalha com os dois. Acho que é o que é melhor para o cliente. Isso sempre foi meio regra clara. Então, tem muito conflito. Guilherme, você falava um pouco sobre esse trabalho de marketing digital que vocês prestam para as empresas. Eu queria saber quem é o cliente de vocês hoje. São as grandes empresas? São empresas de menor porte? Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Hoje, o grupo em si, a gente já tentou várias vezes de maneiras diferentes trabalhar com outros públicos que não. Eu brinco que é o High Middle Market. Então, você está falando de médias grandes empresas. Então, já tem um tamanho robusto e grandes empresas multinacionais, etc. Então, esse é um nicho. A gente já tentou trabalhar de outras maneiras, mas é uma cultura muito diferente de como você serve, como é que você trabalha com essas empresas. E aí, para o nosso lado, acabou não funcionando. Então, a gente sabe que isso a gente não faz bem. Então, a gente delimitou. Eu brinco que tem algumas coisas e você foi aprendendo. Então, hoje, basicamente, a gente atende grandes empresas, grandes clientes como Vivo, Boticário, Itaú, Claro, Tramontina, Santander, Penorricar. Então, tem vários outros clientes que a gente... E, pera, aí tem vários outros que a gente trabalha aí junto com eles. Isso aí, a lista é grande aqui. Mas a gente trabalha com esse nicho ou esse tipo de cliente que é onde tem. E, normalmente, para a gente, o principal dentro da parte de marketing digital são empresas B2C, né? Ou B2B2C. Então, são empresas que elas focam no consumidor final. Seja, por exemplo, o bens de consumo que vai vender para um varejista ou para um mercado e depois o consumidor vem e consome, mas ele precisa de construção de marca. Ou seja para empresas, seja bancos, né? Varejo, que você tenha um contato direto com o consumidor. Então, esses são, basicamente, o grande tipo de público que a gente atende faz sentido trabalhar mais com o marketing digital onde ele é mais efetivo e a gente tem know-how, obviamente. É, e o marketing digital, de maneira geral, se a gente considerar todas as áreas que compõem hoje esse ecossistema, é custom experience, cibersegurança, cientistas de dados, talvez seja o único bloco que vai servir para uma empresa 100% analógica, rodando como na segunda revolução industrial, como para as empresas digital que estão passando processo de transformação ou são nativas digitais, porque na prática a gente está falando de uma área que vai utilizar dados à medida que vai dispor do produto para o consumidor, seja ele B2B, B2C, CNPJ, pessoa física, o Alkyl Vale é algo que pode ser construído a partir da análise desses dados, por isso que eu acho que até a nomenclatura ficaria até mais apropriada, marketing de dados, porque na verdade é onde você consegue, vai conseguir fazer o teste e acerto na divulgação desses produtos. Mas de maneira geral, Guilherme, como é que você entende o principal desafio, por exemplo, de uma empresa que está colocando o primeiro pé dentro desse universo digital, quais seriam os primeiros desafios que você encontra de principais dificuldades para ele internalizar dentro da empresa essas novas ferramentas? Porque a gente sabe e acompanha o setor como um todo várias iniciativas e tentativas de fazer esse processo de transformação, como, por exemplo, a inovação aberta, onde a empresa isola a parte do digital e inovação dentro de uma área e ao invés de olhar para dentro, olha para fora, reúne as startups, achei uma que me interessa, aí traz para perto e quando tenta colocar para dentro os departamentos internos vão lá e rejeitam, não, é melhor deixar fora, continua fora, vamos investir, fazer uma mentoria e até uma coisa escrisofrênica, porque é a empresa consolidada tradicional dando mentoria para a startup digital que, na verdade, ela tem muito mais a contribuir para um processo de mudança interno. O que você vê aí de iniciativas e esses principais desafios? Principais desafios dentro dessas grandes corporações para fazer esse processo de transição? É, eu acho que falando um pouco antes, quando você olha o processo de marketing digital ou de marketing, na verdade, ele ficou muito associado a um momento por publicidade. Por quê? Você tinha antes uma cadeia muito linear, simples, você produzia o produto, então varia das internas, aí o marketing da empresa chegava para a agência ou área interna, o que seja, pô, eu preciso fazer essa campanha, fazer a campanha no ar, botava publicidade, botava dinheiro na TV, nos meios que tinha, jornal, rádio, o que seja, chamava o cliente para um ponto de venda, o ponto de venda, você tinha um trade bom, distribuía o produto, o produto era comprado e beleza, era isso. Quando começou a ter o advento da tecnologia e principalmente o que a gente fala de redes sociais, onde as pessoas começaram a se conectar e conversar entre elas, você tem uma dinâmica de mudança de poder muito interessante, porque era um para N, então você comunicava o que você queria e você ia ter poucas opiniões diversas ali. Quando agora, você vai para N para N ou vai, não vou falar muitos, mas muitos para a maioria, então você começa a ter muito mais fonte de informação e de olhar sobre isso. Do outro lado, a promessa que a empresa fazia, agora ela está muito mais escancarada, então ela tem que compor. Então hoje o marketing, não é somente você distribuir o produto bem, que eu acho que ainda é uma função fundamental, ativações em PDV, essa parte é super relevante, como também você construir marca, que antes você fazia por muita campanha, acho que mudou a maneira de construir, mas são dois elementos importantes. Só que, cara, hoje a experiência de logística, se você compra no e-commerce, eu vou falar desse exemplo, e não chega no horário ou não chega no prazo definido, acabou sua expensa de compra, você vai desconfiar. Se eu liguei para o cliente e preciso de um apoio e não me dá para o cliente, para a empresa. Então o marketing ficou muito mais complexo, então você tem um trabalho de marca, obviamente, para construir, você tem um trabalho de experiência, produto, nível de serviço, vamos chamar de maneira geral, você tem um pedaço de dados, porque agora o cliente fala, pô, o Netflix me entende, o Uber não sei o que, até outras empresas, por que você não me entende? Então acho que tem um desafio de dados grande e acho que tem uma função extra que começou a entrar e começou a ser incubido do pessoal de marketing, que eu falo que é independente por isso que a gente falou de analógico, não é crescimento. Então o CMO passa a ser mais cobrado por crescimento que não acontecia antes, porque antes ele era responsável por reputação de vendas, o sucesso da promoção e agora ele é a máquina de crescimento. Depende de uma das estruturas, mas no geral ele acaba tendo essa cobrança. E aí normalmente era um arquétipo que ele tinha muito como braço direito a agência, que na verdade tinha um aspecto criativo super relevante que você precisa ter mesmo, mas hoje é muito mais complexo. Então quando a gente pega o nosso ecossistema de marketing, eu tenho uma parte criativa muito forte, que trabalha com os clientes para a construção de marca, a geração de demanda. Obviamente a gente faz 360, não sou contra nem on nem off, acho que você tem que saber como é que você trabalha esse mecanismo, eu chego na pergunta do desafio. A segunda parte, a gente tem uma parte de canais digitais, porque você precisa chegar no cliente quando fizer sentido. Sei lá, por exemplo, outro dia eu estava falando com uma marca de cerveja, ele falou, pô, devia ter meu canal direto. Eu falei, cara, acho que não, porque ninguém vai comprar, entrar no e-commerce só para comprar cerveja, sabe? Você vai entrar, mas você tem que estar de alguma maneira conectado, trabalhando com aquele consumidor. Tem uma terceira parte que é Consumer Marketing Insights, principalmente Consumer Insights, como é que eu entendo o comportamento do meu consumidor, como é que eu conheço ele, como é que eu co-crio com ele, você vai ver essa parte que a gente vai falar bastante. Tem uma quarta parte que é... Estou lembrando as quarta partes era a criação. Ah, Growth Analytics. Então, como é que eu uso dados, como é que entendo a performance do negócio, como eu sei o que está acontecendo, como é que eu refino isso para a tomada de decisão. E tem uma última parte que é mais uma parte que a gente... Não, brinquei, eu ainda estou, a gente está chamando de CRM, mas quando você faz CRM é o push de e-mail, não é isso, mas como é que você constrói um relacionamento melhor com o seu consumidor, como é que você cria lealdade e não é o programa de pontos também ou de milhas. Então, acho que tem algumas coisas que a gente está fazendo de novo e a gente vai descobrindo no meio do caminho como fazer. E acho que hoje o principal desafio, eu falaria que normalmente é cultura, acho que você tem acesso a ferramentas, você tem isso, e como você falou, pô, vou trazer um negócio diferente e o negócio vai ser rejeitado. E aí, acho que como área de inovação ou qualquer seja outra área, você vira para um cara fora e fala assim, pô, inova aí e você não dá um problema real para ele, é fervor, porque eu brinco que se você faz área de inovação e não é responsabilidade todo mundo que tem por inovar, você tem que cobrar o time por isso. O de inovação vai ficar desconectado com o negócio, então ele vai ficar viajando na maionese e vai voltar com mais ideia que ninguém olha e fala, cara, legal, mas não aplica. E o outro lado vai ficar no mais do mesmo, então também não mexe. Então, como é que você empurra isso? Então, por exemplo, estamos falando aí, AI tem assustado todo mundo, cara, quem cuida da parte de novos produtos, AI do meu time, é meu time, sou eu, meu time, quem te vê, todo mundo, não tem uma área minha separada ali pensando, não tem, cara, então é um pouco disso. Então, eu acho que essa conexão é importante, eu acho que também tem um aspecto novo e aí de liderança. Então, organizações mais empreendedoras têm um pouco mais facilidade, porque eles estão acostumados a olhar, porque o novo no começo dá um trabalho desgraçado perto do retorno que dá, então você vai falar, pô, vou fazer meu número aonde? Não é no novo, mas você acredita que aquilo é o futuro, então você acaba, muitas vezes, a liderança, o cara, pô, vou fazer aqui o que precisa, o que estou cobrado, então como é que eu trabalho esses caras também de conceito dele incentivar, dele dar postura, dele cobrar o time? Então, acho que os principais desafios para entrega, eu acho que no começo são um pouco disso. É, aliás, é um pouco até do que eu vivo na prática em algumas empresas, né? A gente não fala nessas empresas assim, agora eu vou aplicar a metodologia ágil, agora eu tenho o squad, não, simplesmente eu não consigo nem explicar, porque já é assim, como é que você explica, como é que você faz, sendo que você já é assim, eu não conheço outro jeito, né? Boa parte das empresas que ainda não entenderam esse novo, nesse novo formato, elas, às vezes, elas ficam muito presas em isolar de toda a empresa aquela, aquela tendência, aquela questão e acaba prejudicando todo o resto, né? Do que, como você disse, né? Pela liderança, você compor todo mundo dentro de um objetivo de todo mundo caminhar e confluir para isso. Guilherme, a gente estava falando sobre essa coisa da mudança de cultura e eu fico pensando, mudança de cultura em empresas gigantescas, como deve ser difícil essa construção e a gente tratava especificamente de dados agora há pouco e é uma área que me interessa muito sobre a qual a gente já falou muitas vezes aqui no Inovativos. Eu fico pensando como é essa transformação do ponto de vista de dados, de construir uma cultura baseada nisso e a importância dos dados para o desenvolvimento das empresas hoje em dia. É, o outro dia a gente falando dentro dos nossos pilares, a gente tem um pilar super forte de data analytics, então dados analytics e isso serve em qualquer área, serve a área de criação, serve a área de growth, serve a área de consumer insight, serve relacionamento, cada um vai acionar de uma maneira diferente da da dor do cliente, né, então, é, mas dentro do marketing, por que os dados são importantes e por que falar isso? Primeiro, porque as pessoas esperam um certo grau de personalização, se você tem um contato direto com o consumidor, você vai conseguir personalizar e você tem esse insumo para entender a relação. então esse é um prato super importante. A segunda parte é, antigamente, você tinha pouco acesso à informação ou interesse das pessoas, não sei que fossem por pesquisas muito esporádicas, então, hoje a gente tem capacidade de ouvir o consumidor e reagir de uma maneira incrível, né, então, na verdade é mais do que os dados, é o que você faz com eles, por que você está usando, né, então, vou dar um exemplo, dois, três exemplos legais aqui que eu posso falar que são abertos, o primeiro, a gente fez uma campanha, duas campanhas interessantes para a marca Boticário, a primeira foi para a própria Boticário e você tinha um pessoal que era apegado aos perfumes que foram descontinuados e como é que a gente percebeu isso? Porque a galera falava na internet e a gente ficava ouvindo e, pô, falou, cara, isso daqui faz sentido para o negócio, então a gente foi para eles, a gente fez, tem três partes a campanha, a primeira parte a gente ouviu quais eram as marcas e, na verdade, a gente fazia um trabalho de responder todo mundo, então a gente olhava o perfume, como é que era determinado o perfume e recomendava o novo, aquele que foi descontinuado. Segunda parte, a gente voltou com o Machirri, que era o perfume que a galera mais pedia e foi, está sendo um sucesso, está vendendo bem e tal. E a terceira parte que a gente fez foi um negócio muito mais de construção de marca e sentimentação, a gente criou os narizes de inteligência artificial para sentir o cheiro, etc., e pedia para a galera como é que era a memória afetiva dela com aquele perfume, aquele cosmético e depois a gente usar a Viá para gerar uma imagem dedicada a ela naquilo. Então, esse é um jeito de como é que você usa dados de um determinado item. Do outro lado, por exemplo, é como é que você escuta ou usa o dado para consumir seu consumidor. Então, a gente tem um trabalho muito grande com o Itaú nessa parte de ouvir, trabalhar de comunidade, em sites, e aí eles construíram o iPhone para sempre, quem não sabe, o maior vendedor de iPhone no Brasil é o Itaú, surpresa, mas eu também descobri quando eu fiquei surpreso, fiquei surpreso quando eu descobri, mas a gente começou a ouvir o consumidor e fez vários dados, pesquisa do que, como é que poderia ser o produto, a proposta de valor, a associação das marcas, até literalmente L&P, pô, deu certo que, isso é público, eles bateram a meta de um ano, seis meses adiantado, então fez o dobro do que esperava ali no período. Então, acho que essa é uma métrica de sucesso e também volta o primeiro ponto de ouvir o consumidor, que muitas vezes, o que eu falo culturalmente, usar dados, o pessoal até usa, mas usa ainda às vezes com o viés de, pô, o meu negócio precisa disso, vou achar o segmento XPTO, vou fazer a campanha, vou trazer isso, e normalmente a agência não tem essas capabilities, do que a gente está falando aqui, então a sugestão dela vai ser sempre, eu brinco para quem conhece só martelo, vai ser, desculpa, para quem conhece só martelo, tudo é prego, então o cara vai sempre querer martelar, e não somente é isso, então quando você vê a nossa composição de time, eu devo ter, um terço da minha equipe é diretor de criação, criativo, eu tenho um terço que é dados e tecnologia, então você tem um time muito composto de outros, aí você tem outros tipos de função, mas você tem um time muito diferente, então você acaba tendo soluções e você pensa de maneira diferente, e a última de dados que eu acho que é um negócio legal, eu não posso abrir para uma operadora de telecom, a gente faz toda a gestão do ciclo de vida deles com um determinado produto, e a gente consegue acertar o timing correto para trabalhar com ele, porque hoje você vai ver, por exemplo, falando de relacionamento, cara, quantas vezes você recebe um spam de e-mail, né, volume lá, faça isso, compre aquilo, outro dia eu comprei uma camisa, deu nem três dias, eu recebi um e-mail falando, pô, e essa calça? Cara, acabei de comprar, eu queria, se eu tivesse, se eu quisesse comprar, eu teria comprado, né, não quis, né, então em vez de você fazer um relacionamento e falar, pô, como é que você pode usar essa camisa, como é que você pode fazer tal coisa, como é que você cuida da camisa, então, cara, você tem que ter um trabalho diferente de como você usa o dado para conversar com o seu cliente, e a gente faz isso muito bem de entender o contexto e trazer o conteúdo, o canal correto para trabalhar com o cliente, tanto que é a única operadora que cresce nesse segmento e tem consistência de receita, então, não é dado público, posso falar, só posso abrir aqui o cliente, mas, então, um pouco de como é que você usa o dado, então, como é que você usa isso para entender o contexto, como é que você usa para trabalhar o cliente, então, cada caso aqui que eu falei, você tem uma maneira de como você está usando o dado, mas o importante é como é que eu trago isso para dentro, como é que eu incorporo isso nos meus processos, como é que eu incorporo isso no meu jeito de pensar, e, a gente como liderança, normalmente você tem o papel de falar, pô, legal, você já checou essa informação, já olhou, olha, você tem que ter alguns fundamentos de construir dados para todo mundo falar a mesma opinião, porque às vezes você chega na reunião e cada um tem fonte de informação diferente e ninguém se fala, então, você precisa também ter uma normalizada para o time operar, mas, assim, pô, e aí, você já testou, você já viu, você já ouviu opinião, então, às vezes você vai para umas campanhas e fala, ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo, mas, cara, você tem ferramentas de teste muito barato, porque você não vai lá e pergunta para o consumidor, sabe, então, acho que tem um pouco desse, de como é que você usa dado, tecnologia, para conversar ali. E é muito interessante você estar colocando, porque boa parte do que você coloca como a tarefa desse novo marketing, né, ela é semelhante com a mesma tarefa de outras áreas, isso é comum, porque na prática a gente não tem mais aquelas esteiras rolantes, onde um determinado problema tem que passar pelo departamento A, aí tem que esperar o A, para depois o B entrar, para depois o C entrar. Então, se você olhar hoje, por exemplo, a questão de relacionamento, que é o Customer Experience, olhando a jornada toda, o quanto de dado que a gente desperdiçava naquela central telefônica que poderia ser usado para a melhoria do próprio produto, né, ou então pegar alguma coisa que já está identificada lá com o problema e melhorar o design do produto, um botão em um outro local. Então, você vai olhando para a empresa como um todo, você vai vendo que todas as áreas, elas estão hoje passando por um processo de exigência de digitalização, de transformação. se você pegar algo bem tradicional, por exemplo, o jurídico, ou é comum o jurídico de várias empresas falar o seguinte, não, se a gente está sendo processado, a gente tem que defender. Não passou pela ideia do jurídico fazer uma jurimetria, pegar todos os dados para saber quanto que está sendo de decisão positiva e negativa e qual que é o custo disso para saber se compensa ou não entrar com o processo ou fechar um acordo ou sei lá. Então, assim, existe uma demanda violenta agora no Brasil e é inclusive nas empresas nativas digital que muitas vezes a área de tech ela é muito bem desenvolvível, mas as outras não, comunicação, não é jurídico, não é finanças rodando no Excel de passar por esse processo em que algumas áreas estão mais adiantadas que outras. Por isso que marketing talvez seja essa ponta de lança que é tirando tech é a primeira que pode ser usada. É, a gente defende muito aqui no grupo o que é transformação digital, que agora já passou um pouco, mas cara, como é que você serve melhor o seu cliente, como é que você atende ele melhor? É melhor, cada um tem seu critério, é mais barato, é mais rápido, é melhor, é qualidade, cada empresa vai saber o critério ali, mas como é que você atende ele melhor? E aí eu acho que é isso um pouco mais não só de departamento que tinha aquela esteira que funcionava, acho que hoje mudou. Então, pô, quando vai desenvolver um produto ou vai pensar num canal, um time de marketing tá junto, porque o time de marketing tem uma riqueza que ele é o ouvido da empresa pro consumidor, então ele tem um papel de, vou brincar, ingrato às vezes de defender o consumidor dentro da organização. Então, como é que ele traz isso? É que você falou, pô, tem fontes de dados muito ricas que ninguém olhava, saque, pô, né? Tá lá, tipo, pô, dado tá sendo falado e a galera não trazia isso, então o que você ouve? Por que que você é elogiado? O que a galera gosta? Então, acho que você tem uma fonte de riqueza ali que o pessoal, a gente fala muito socialista, que usa muito só para o criativo, mas, cara, você tem uma riqueza de informação em trabalhar com um empresa de varejo de roupa, cara, a gente falava de como é que o produto novo financeiro tava repercutindo na marca, o que falavam da coleção, qual que era a tendência, então você tem uma riqueza de informação que você pode trabalhar e se estruturar pra isso, mas a partir de jurimetria, Lotec, a gente tem uma Lotec justamente disso e estamos trabalhando com o IA e tinha muito desse cálculo, qual a tendência, qual que é, porque depois, até chegar aos processos levar muito tempo, então às vezes você tem volume de informação que tá ocorrendo, mas se você pega no início, você entende, você mata o problema logo, se você demora pra ver isso, e aí de novo, é dado, é muita coisa pra olhar, você precisa ter os modelos analíticos rodando e te avisando, então a gente faz essa coisa de, a gente usa não pra jurimetria, no meu caso, a gente usa pra predição de crise de marca, então pelos grandes bancos que a gente atende, a gente consegue prever crises, quais são os temas sensíveis, como é que tá a comunicação sobre isso, e aí a gente começa a alertar o banco do que tá rolando, então é de fato, é como é que você pensa diferente e acho que faz as perguntas pra trazer isso. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Guilherme Stefanini, CEO da House, falando bastante sobre marketing digital com a gente, até uma próxima oportunidade aqui no Inovativos. Eu que agradeço aí, Alê, Vitor, acho que obrigado pelo papo e ficou sempre à disposição aí. Inovativos volta na semana que vem, né, Vitor? Ah, sim, espero, porque eu aprendo bastante nesse programa, espero que você também tenha aprendido bastante, e não deixe de se inscrever no canal da Band News FM lá no YouTube e acessar também os outros episódios que eu tenho certeza que vai ser muito bom pra você. Até o próximo episódio. Valeu! E aí 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 E aí